Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Oh, louco. Oh, louquinho, meu. Se tinha um vídeo do Sprat, fiquei como. Sprat não, mentira. Era o Scope jogando de Outlaw, mano. Nossa, é. Eu errei uns 35 tiros agora no começo, mas vocês vão ter que relevar isso daí, beleza? Porque vai sair gameplay pica, mano. Vai sair coisa foda aqui, viado. Eu acho. Eu espero, na real. Dá licença. Larga de camperagem. Olha o Ferry, safado. O Ferry pegou um Outlaw agora também. Mano, tava destruindo de Outlaw, viado. Peraí, porra. Será que eu tô destruindo assim? Bora, né, véi? Bora gravar, né, véi? Vai que sai um negócio aqui, né, véi? Vou ter uns estricão alto, véi. Eu vou pegar os estricão, quer ver? Vou dar umas ruchadas violentas agora. Porra, essa de um cara deitado ali em cima. Dá licença, filho. Tá achando o quê? Ah, nem. Pulou o meu tiro, Ferry. Você pulou o meu tiro, Ferry. Não faça isso, velho. Vai, eu vou bolar uma estratégia diferente aqui, porque essa não tá dando certo. Vamos chegar a coma aqui, na janelites. Aê, muito obrigado. Leva um aqui. Leva o Ferry pra não atrapalhar. Porra, mano. Não tô sabendo nem falar direito mais. Bom, eu ia levar esse cara, mas não deu. Porque roubaram. Então vamos dar uma Flank Aids pela direita aqui, ó. Ah, nem dá licença, mano. Oxe, tá achando o quê, rapaz? O bagulho aqui é louco mesmo. Será que vai ter um monte de cara aqui? Não, não, não. Não, Ferry! O Ferry tá na perseguição, viado. Tá na perseguição, viado. Acho que eu não vou conseguir pegar meus bagulho louco enquanto eu não finalizar ele. Enquanto eu não regaçá-lo. No bom sentido, tá, galera? Seus mentes poluídos. Vem, vem no soco, vem no soco. Vem no soco. E você? Não vem no soco, não. Porque ele já faleceu, rapaz. Mano, essa sniper é muito gostosinha quando você aprende a mirar na teta, véi. É só balinha massa. Aí, ó. Nossa, foda é quando você erra tudo. Aí é triste. Aí não dá gosto, não. Eu vou... Calma, calma, calma. Domination. Domination. Alguma hora vai sair um negócio massa aqui. Alguma hora, eu acredito. Porra. 35 caras ali na janela, viado. Não. Não, vocês saem pra lá. Não! Nossa, aí a camperagem tá violenta mesmo, hein? Porra. Eu vou levar o cara da janela, mas vai ser com uma bala. Vai ser só uma. Dá aqui, ó. Ó, presta atenção. Uh! Dá licença, Férico. Eu preciso matar aquele rapazinho. Por que que esse cara tá ali em cima, velho? Ninguém mata o cara, velho! Que porra é essa, mano? Não é possível. Não tem condições. Não faz sentido isso, mano. O cara parado em cima. Vem, 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 vem. Mais um, mais um, mais um, mais um. Dá licença. Sai, não vem no soco, não! Não vem no soco, não! Porra, eu que ensinei os caras a virem no soco, velho. Agora os caras tá todo mundo vindo no soco contra mim. Aí não pode, não, velho. Vamos tomar a B aqui, porque, né? Sabe como é que é, né? Tem que fazer o objetivo também, que não é trouxa. Dá licença, Tupaczão. Tupac tá nervoso ali. Nossa, mano. Galera, eles vão ter que jogar espertamente aqui, galera. Isso, o cara caiu. Ótimo. Mano, ele vai subir aqui. Não! Que triste! Mano, que tristeza, velho. Nossa, próximo round eu vou meter o louco aqui, mano. Não quero nem saber. Dá cara aí pra mim. Nossa, mano, os caras tá... Os caras tá alinhado, velho. Os caras tá alinhado, velho. Mano, os caras tá alinhado, velho. Só chegar e mandar a bala. Não precisa nem fazer mais nada, ó. Vai ter um trouxa aqui. Aqui, galera. Double. Double head. Ô, louco. Ah, nem, ó. Vamos no root violento. Nossa senhora. Hitmark em todo mundo e num gol! Ai, ai, ai! Mano! O ferro me deu trabalho nessa partida, velho. Calma, 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 calma. Tem mais uma. Tem mais uma. Vai dar certo. Relaxa que vai dar certo. Vamos ver o que eu fiz aqui. Um. Um, dois. Aí foi a... Ai, sai, 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 sai. Alguma hora vai dar certo. Esse é o lance do rush. Alguma hora você acerta alguma coisa. Porra! Ó o outro aqui no meio do spawn. Ninguém mata. Ah, não, galera. Vai no soco aí, ó. Boa. Tem que ser no socão mesmo. Essa bala não era pra mim. Ah, não tá jogando assim, não. Não faz isso, cara. Que coisa feia, mano. Pô, que coisa feia, mano. Tem que correr, ó. Tem que correr, que nem um retardado mesmo. Ó, ó. De preferência você não falece, entendeu? Nossa, velho. Tô tomando balinha pros caras com essa bagaça. Eu tô afobadão com esse sniper porque eu vi o... O vídeo do scope. O cara destruindo com esse sniper. Aí você querendo ou não, você dá uma empolgadinha de leve. Vem no soco. Nossa, balinha, hein. Merda, mano. Não consigo. Vai fugir, não. Você tá achando que você vai fugir. Rapaz, onde você vai? Tem um cagão ali, mano. O cara tá escondido. Tome, vem pra luta, Tome. Eu vou te perseguir, Tome. Tome, você não fica esperto, não. Pra você ver o que vai acontecer. Que você... Para de pular. Meu Deus do céu. Os caras pulam toda hora. Eu tô nervoso hoje. Eu tô nervoso, galera. Hoje eu tô... Esse é o nervoso, ó. Cuidado, que o negócio é feio. Hitmark em todo mundo. Não tem problema, que a gente vai morrer pelas costas. Óbvio que, do nada, surge um cara nas costas. Mano, o que que é isso, cara? Que partida é essa, velho? O que que meu time tá fazendo, mano? Os caras tá na... Os caras tá na lua, velho. Os caras tão na brisa totalmente, velho. Olha isso, os malucos soltando carrinho aqui. Não, aparentemente eu não vou pegar bosta de streak nenhum, né? Ou! Vem aqui, rapaz! Porra! Mano, eu vou ter que flanquear os caras, velho. Não vai ter jeito. Mano, meu time é muito sem noção, velho. Não, galera. Não, galera. Vocês tem que... Vocês tem que partir pra cima. Nossa, velho. Cris tá jogando pra caralho, mano. Cê é louco. Olha isso, mano. Cê é louco. O bicho tá jogando demais da conta. Dá licença. Dá licença, que agora é minha vez. Mais um, mais um. Nas costas aqui, galera. Nas costas aqui, galera. Que que é isso? Mano, meu time só tem doente, velho. Moça! Nossa, mano. E aí? Nossa. Calma, calma, calma. Calma. Calma, calma. Vai ter vários aqui. Uh, mais um, mais um, mais um, mais um. Nas costas, nas costas. Cadê? Nossa, eu não acredito. Mano, nunca... Não tem gente aqui nessa bagaça, velho. Venha. Vem mais um. Boa. Boa. Boa, 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 boa. Vamos tomar essa B aqui, galera. Pelo amor de Deus. Nunca pedi nada pra vocês. Nossa, olha isso, mano. Era pra eu ter levado três uma vez aqui, mano. Meu Deus. Bom, pelo menos pegamos a B, cara. Pelo menos isso. Vamos dar uma prolongadinha aqui na partida. Caraca, velho. Já peguei 50 kills aqui, sem nenhum streak. Nossa, parece que eu não tô curtindo esse mapa, não, velho. Tô curtindo esse mapa, não, velho. Nossa, errei muito tiro, velho, do céu. Nunca errei tanto tiro na minha vida, saca? Mentira. Já errei muito mais que isso. Mas vocês estão vendo. Vocês estão vendo onde é que tá, né? Mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Ah, não quis levar o clipe, né, safado? Mas levou mesmo assim. Levou mesmo assim. Gente, se vocês quiserem mais vídeos de Outlaw, vocês comentem pra mim. Que eu vou tá trazendo, beleza? Tô empolgadinho com esse sniper aqui. Eu vou tentar pegar uns estricão na próxima. No próximo vídeo. Nossa, tomei um turnão agora que meu amigo. Foi lindo. Foi bonito. Acabou. Acabou. Não teve clipe? Não teve bosta nenhuma? É isso aí. É aquecimento. É aquecimento. Relaxa, relaxa. Vai vir. Vai vir uma gameplayzona pícara. Tô empolgado com o COD depois dessa revelação aí. E é isso aí, mano. Dá like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. E fui.